E aí galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre o meu celular. E frequentemente eu faço vídeos sobre o assunto, porque muita gente me pergunta sobre aplicativos, sobre qual celular comprar e tudo mais. E no ano passado eu fiz a troca de um iPhone para um Samsung, o Samsung A10, e eu fiquei com ele uns 5 meses, porque ocorreram duas situações. Primeiro caiu um peso na academia, daí eu consertei, foi R$400, daí botaram uma tela não muito boa e não ficou bicho, mas enfim, continuei usando. Aí em dezembro, no início de dezembro, caiu do sofá na minha casa e quebrou a tela de novo. O que eu fiz? Eu fui lá na loja ver quanto custava em outra, porque a primeira não tinha sido muito boa a troca. Daí eu cheguei na loja e por acaso o rapaz que fazia manutenção tinha outros telefones à venda. Então, ele tinha alguns iPhones e recentemente eu tinha postado no Twitter sobre a questão de como seria o celular perfeito, o celular ideal para mim. E, resumindo, assim, nos tempos de hoje o celular perfeito para mim, em todos os quesitos, seria o iPhone SE. E por acaso, quando eu cheguei lá na loja, ele tinha alguns iPhones 5S e SE à venda. Então eu peguei, paguei R$300, dei o celular que estava quebrado para ele e comprei um iPhone SE. E sim, ele é rosa, tudo bem. Capinho, minimalismo, branco, não sei o que, preto. Comprei uma capinha branca e o celular branco com rosa. Por que eu peguei o rosa? Porque é bonito, primeiro de tudo, é bonito. E segundo, porque ele tinha preto, tinha o dourado, tinha o rosa, mas o rosa era o que estava mais bem cuidadinho, né? Praticamente um celular zero. E voltando ao assunto, por que eu acho que o iPhone SE é o melhor celular nos tempos de hoje, né? Em 2020, com tantas opções que a gente tem por aí. Primeiro de tudo, é o tamanho desse celular. Ele é bem, bem, bem pequeno. Comparado com o Samsung, ele é quase a metade, se você for comparar o tamanho e tudo mais. E ele é um celular pequeno, que não aparece no bolso. E ele é fininho, é pequenininho, a tela é pequena. Ele é bem compacto e é um celular muito bom. Ele foi lançado juntamente com o iPhone 7, isso em 2016. E então, o processador dele é ótimo. Roda todos os aplicativos, jogos, etc. E isso é um celular de 4 anos de idade. Eu fiz vários testes com vários aplicativos e tudo mais. Inclusive, nos próximos dias eu vou soltar um vídeo com os aplicativos que eu uso no celular. E um outro motivo que eu peguei esse celular é por causa das redes sociais. É no sentido de... A câmera dele é excelente, é uma câmera 4K. E ela filma em câmera lenta, etc. Então, pra mim postar os stories, tirar fotos na rua e tudo mais, às vezes eu não tava com câmera. E se tornou bem mais simples. Antes eu andava com uma GoPro e com o celular. E agora eu não preciso andar o tempo todo com uma câmera, né? Precisar é uma palavra errada pra situação. É querer, né? Porque eu gosto de tirar foto de tudo e tal. Eu tiro foto de prédios e tudo mais. E eu vou botar dois exemplos aqui. Eu tava na rua essa semana com a Carol comprando os materiais na Manuela. E eu peguei e tirei foto de uns prédios no centro. Então, pra esse tipo de coisa que eu gosto de tirar foto na rua, né? E ele tem 32GB de memória interna, que é mais que o suficiente pra mim. Porque eu simplesmente guardo música no celular. As fotos eu sempre organizo, né? Então, o que eu tiro numa semana normalmente eu pego e organizo no final da semana. Resumindo pra mim, tá sendo o celular perfeito. E não, ele não tem aquelas telas infinitas e tal, que em um primeiro uso é bem impressionante. Mas depois, meio que não faz falta, entendeu? E até o momento tá sendo ótimo o celular. Inclusive, eu vou gravar com ele aqui agora. Porque a qualidade dessa câmera é muito boa. E a câmera que tinha no A10 era uma câmera bem fraquinha pra vídeo, né? As fotos até dava pra tirar, tranquilo. Mas pra vídeo era bem ruimzinho. Então, essa mudança aqui, pra esse celular, tá me ajudando a criar com menos barreiras, né? E tem um detalhe muito importante que provavelmente vocês vão perguntar. Pinho, e a questão da bateria dura pouco e tal? Que o 5S, o SE, eles têm uma bateria bem pequena. E é uma bateria de 1624 mAh, que é metade do que eu tinha no A10, né? E com esse celular eu tô conseguindo manter o meu dia inteiro sem carregar ele, né? Salvo os dias que eu gravo o celular, que nem eu tô fazendo agora. Ou que eu tô baixando alguns jogos pro meu canal de games. Tô fazendo alguns gameplays de jogos de celular. E quando eu uso ele um pouco mais, talvez eu chegue no fim do dia com bem pouca bateria, né? Mas nisso eu incluo uma hora de audiobook que eu escuto todos os dias, enquanto eu caminho pela manhã. Uma hora de treino à noite em que eu escuto música também. E isso tem o meu limite de meia hora de redes sociais, Twitter, Instagram. Os vídeos que eu assisto no YouTube. Então, essa bateria pra mim é excelente. E além do que, ela cria um certo limite no nosso uso do celular. Como eu já fiz um vídeo sobre o assunto, eu vou deixar aqui em cima. Que é sobre a nossa relação dos celulares com baterias, né? A gente sempre quer celulares com mais bateria, durar mais dias, etc. Mas a grande questão é que a gente tem um certo vício muito grande em celular. O que é uma coisa que é um problema hoje em dia. Talvez um celular com uma bateria maior não seja a resposta, e sim diminuir o nosso uso, né? Então, eu cheguei à conclusão de que esse celular que eu peguei é o celular perfeito pra mim. Eu só vou trocar esse celular caso saia uma segunda versão, nesse exato tamanho, com uma câmera melhor, talvez uma câmera frontal melhor, porque essa aqui que vocês estão vendo agora, e que já é de ótima qualidade, como vocês podem ver todos os detalhes aqui, né? E, inclusive, se a gente for parar pra pensar, comparando com outros celulares que existem no mercado hoje, um celular desse, a média de R$700,00, se não me engano, você acha usado, R$700,00, R$600,00, talvez menos. É um ótimo celular, é uma ótima opção. Por isso que eu sempre falo, né? O pessoal me pergunta sempre o porquê da Apple e tal. Mas é exatamente isso. É um celular de quatro anos, que tá extremamente atualizado ainda, o sistema tá em dia, tá rodando os jogos atuais e tá envelhecendo super bem. Então, em contrapartida a alguns outros celulares, que nem o A10 que eu tinha, provavelmente não duraria um ano. Eu fiquei com ele meio ano, mas ele não duraria um ano da forma como esse celular durou. Eu gostei muito, muito mesmo desse celular. Eu já tive um 5S, né? Eu comprei quando foi lançado o 5S. Pra mim, inclusive, esse formato de celular foi o celular mais bonito que a Apple já fez, né? Na questão de design e tal. Ele é um celular muito, muito bonito. Talvez um próximo passo, a partir daqui, seria um com tela inteira, né? Como eles fazem e tudo mais. Mas isso aí é simplesmente um detalhe estético. Porque ele tem o leitor de biometria, que o meu A10 não tinha. Ajuda bastante também na agilidade. Então, eu achei muito bom essa experiência, né? Por isso eu fiz esse vídeo sobre minimalismo no celular, o 5.0, né? Já fiz cinco vídeos sobre o assunto, porque é muito interessante sempre tocar nisso. Se você tá procurando um celular bom, bonito, barato, é esse aqui. E é muito bom ter um equipamento dessa qualidade, desse tamanho no meu bolso, né? E por que eu acho legal ter um celular que tem uma câmera boa? Porque eu simplesmente posso pegar, editar e postar na internet e tudo mais. Não que seja, assim, uma coisa que eu faço o tempo todo. Mas é uma opção. É uma ferramenta simples e que tem bastante poder, né? Então, eu gostei bastante da experiência. Tava acostumado com celulares grandes, né? Todos os celulares que eu tive nos últimos anos eram bem grandes. Então, voltar pra um celular pequeno, de fato, é o formato ideal. Steve Jobs tava certo. Ele falava que o iPhone 4 era o formato ideal, né? Mas ele era um pouco, muito baixo. Então, eles fizeram um 5 aumentando a altura do celular e ficou perfeito, inclusive pra assistir vídeos e tudo mais. O que não é o ideal também, ficar o dia inteiro assistindo vídeos no celular. Só uma coisinha ou outra, assim, como tá matando um tempo. Quando tá de boa, assim, no intervalo do almoço, alguma coisa assim. Mas, enfim, gostei muito do celular. Então, esse era o assunto de hoje. Queria falar um pouquinho sobre o meu celular novo. E, antes que vocês me perguntem... Não, eu não comprei ele esse ano. Eu comprei ele em dezembro, no final de dezembro, dia 26. Então, ainda tô mantendo a minha promessa de não comprar nada nesse ano. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Também deixar o seu like. Porque assim você ajuda mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Então, a gente se fala amanhã, galera. E valeu! E valeu!